E hoje eu vou mostrar pra vocês essas três fragrâncias incríveis e que fixam na minha pele mais de 10 horas. A primeira fragrância aqui, essa é a marca que eu já uso há 4 anos, na verdade, essas três marcas eu uso em torno de 4 a 5 anos. Faz muito tempo real que eu uso porque tem uma qualidade muito boa e são fragrâncias nacionais de alta performance. É difícil achar fragrâncias de alta performance nacional? É, porque essas fragrâncias fixam mais de 10 horas. E normalmente, na minha pele, é o Boticário, Natura, fixa até umas 6, 7 horas. Depende muito do perfume. E esse perfume aqui, que é o primeiro, que é a Parfum, é muito legal essa marca porque eles têm miniaturas que é de 15ml. Ele tá saindo em torno aí de 35 a 39 reais lá no site. Esse daqui chama Too Vip Rose. Essa fragrância tem champanhe na composição. Gente, é um cheiro de champanhe com flores extraordinário. Quem gosta dessa vibe do champanhe, de flores brancas, flores finas e chiques, vai amar essa fragrância aqui da Parfum. Ele lembra muito um perfume importado que chama Chonchoo Vip Rose. É sensacional. Segunda opção. Sacrato lançou perfumes EDP. O que é perfumes EDP? São perfumes de alta concentração em matéria-prima, tá? Porque tem perfumes que têm mais álcool e tem perfumes que têm mais concentração da matéria-prima, aonde a fragrância vai fixar mais na sua pele. E o Liria, quem gosta, por exemplo, do Prada Infusion de Íris, quem gosta do Bulgari Cristaline, do La Vies Belle Crystal, vai amar o Liria, que é nessa vibe de flores brancas e aveludadas. É uma fragrância que você pode usar muito assim pra trabalhar de social e uma fragrância que você pode usar no dia a dia sem pensar. Dá até pra ir em casamento chique com esses três perfumes que eu tô falando aqui, tá, gente? O Miss Dior é uma fragrância extraordinária, que ele lembra muito... Na verdade, não é Miss Dior o nome, é Miss Dinor, né? Lembra muito o Miss Dior da Dior. Quem não conhece, precisa conhecer também o Miss Dior da Dior. É bem parecido, ele tem flores brancas. O mais forte aqui dos três é o Miss Dior da In The Box. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site dessas três fragrâncias, se vocês quiserem clicar lá com mais facilidade pra você entrar no site e conhecer um pouco mais. E o Miss Dior, gente, da In The Box, é uma fragrância que você pode usar tanto pra ir pra balada, até no seu dia a dia. Por quê? Porque ele tem flores, mas ele tem muitas notas mais pesadas, né? Adocicadas. Então, traz uma vibe bem mais sensual. Esses dois também, o Parfum, que é o Tio Vip Rose e o Liria, também dá pra vocês usarem super no dia a dia, que são fragrâncias, assim, extraordinárias. Só que elas são mais leves, mais finas, tá? São mais chiques. Qual eu usaria na balada? Eu usaria o Tio Vip Rose e o Miss Dior, que são fragrâncias, assim, bem sensuais, ao mesmo tempo chiques. Já o Liria, dá pra você usar pra ir trabalhar de social e, casualmente, aí no seu dia a dia. Queria muito agradecer você ter ficado aqui nesse vídeo pra conhecer essas marcas incríveis que eu sou apaixonada. Um beijo, galerinha, até a próxima! Tchau, tchau!